Ser é a luz que eu sempre quis, a luz que eu sempre busquei No fim do meu raio de sol, gerou viol pra mim Com um sorriso e um olhar E com uma foto colorida, com um momento me perdi Espero que esse sonho não tenha Um beijo na árvore, um desejo de esquecer pouco ao redor Que pena já são quatro horas de sede Para de maçã verde, vou me mandar sustituir Um beijo é hora de ir embora Com um momento me perdi Espero que esse sonho não tenha um fim Estou aqui a te esperar Que essa saudade pode nos matar Um beijo na árvore, um desejo de esquecer pouco ao redor Com um momento me perdi Espero que esse sonho não tenha um fim Estou aqui a te esperar Um dia essa saudade pode nos matar Você é a luz que eu sempre quis A luz que eu sempre busquei Amém Celebrar Ainda 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 Ainda